Vamos para o Vale do Aço, onde uma mulher de 59 anos ficou endividada ao acreditar que golpistas que fingiam ser funcionários de uma rede de lojas a convenceram. Miguel Braz está de volta com esse caso, Miguel. Pois é, Saulo, a mulher atendeu uma ligação e o criminoso disse que ela possuía um cartão de crédito e que haviam sido feitos compras em nome dela. Portanto, ela ligou para o número que o golpista passou para ela para tentar resolver o problema. Com isso, ela também recebeu orientações pelo telefone que deveria resolver o problema por meio do aplicativo bancário. Seguindo as orientações do golpista, ela entrou no aplicativo, fez todo o procedimento, só que para quitar a suposta dívida, os bandidos fizeram com que ela conseguisse fazer cinco empréstimos, totalizando aí quase 20 mil reais. Só então, a mulher descobriu que caiu no golpe ao entrar de novo na conta bancária e perceber que nenhum dos empréstimos havia caído na conta. Então, ela notificou o banco e procurou a polícia militar para registrar o boletim de ocorrência. Prejuízo, Saulo.